Para você que acompanha o Ibiapaba 24 horas, a gente está aqui na manhã desse domingo aqui no Acarapi, amanhã desse domingo dia dos pais, aqui no Acarapi, na zona rural de Tianguá, registrando um maravilhoso projeto que é realizado aqui com crianças aqui das comunidades, que chama-se Projeto Curumim, olha ali o nome, e o Ibiapaba 24 horas hoje está registrando esse projeto maravilhoso que acontece aqui na zona rural de Tianguá, aqui no sítio Acarapi, ali no fundo a gente já vê o Teles, ele que é responsável por esse projeto, que atende 270 crianças de 14 comunidades, espalhadas aqui nas imediações do sítio Acarapi, um projeto que acolhe crianças aqui da comunidade, onde são dadas aulas de vôlei, aulas... Vamos registrar aqui esse momento. Que é o projeto Curumim? Social, Curumim! Bem, a gente está aqui com o Ednei, ele que é um dos monitores e voluntários, colaboradores aqui do projeto Curumins. Ednei, é para você que é aqui da comunidade, você que também trabalha, que faz parte desse projeto, o Teles falou muito bem de você agora, que dá uma força muito grande para ele. Como é que funciona esse trabalho dos monitores aqui no projeto Curumins, o que que fazem, como é que é esse atendimento às crianças? Sim, nós, monitores, nós já nascemos aqui, né? Os monitores são todos aqui na comunidade, né? Toda a comunidade, todos já do primeiro ano do projeto, que foi lá em 2015, primeiro ano do projeto, e essa turma de motores são todo esse ano. Ah, sim, então, nós, desde o primeiro ano do projeto Curumins, que nós estamos aqui, os monitores são todos maiores de 15 anos, essa é uma das normas para ser monitor, né? Ser da comunidade e participar do projeto, matriculado, com tudo certinho. E as crianças que participam do projeto são todas... O critério para que essas crianças possam participar do projeto, elas têm que estar na sala de aula, né? Eles têm que estar na escola... Com certeza, com certeza. A gente está na sala de aula, ter boas notas, a gente cobra aqui boas notas. Claro que se a criança tirar uma boa nota, a gente não vai tirar do projeto, mas a gente vai dar aquele reforço para ela, aquele incentivo para ela poder... Como é? Se desigualizar, talvez crescer ainda mais na escola, né? E o que que elas recebem aqui nesse projeto? O que que é visto, o que que é oferecido para essas crianças aqui no projeto Curumins? É assim, o principal objetivo do projeto é tirar as crianças do meio da rua, né? Então, para tirar essas crianças desse monte de droga, de rua, a gente oferece esporte, futebol, vôlei, várias brincadeiras. Tem uma pista aqui, que é uma pista assim, modelo, estilo, né? Militar. Mas é bem divertido, com os pneus bem coloridos, feito de reciclagem, né? A gente usa as garrafas, pneus, resto de madeira para fazer isso. Então, o que a gente oferece é isso, esporte. Se uma criança precisa de um auxílio médico, a gente corre atrás, né? De um auxílio jurídico, a gente corre atrás. Então, são vários projetos que são feitos dentro do projeto, não é isso? Música, dança, esporte em geral. A gente também ajuda sempre que pode. Com a cesta básica, para quem precisa, para as crianças mais necessitadas. Então, são várias coisas para manter as crianças aqui dentro e para dar um auxílio também. Quantos dias da semana, quais são os dias da semana que funciona aqui o projeto? Pronto. Funciona no domingo, que é o maior dia, né? O dia base, é o dia onde acontece tudo. O dia de diversão, mas tem escolinha de futebol na terça e na quinta. E no sábado também tem um dia mais diverso, de vôlei, futebol e música, né? Música. Então, são domingo, terça e quinta e sábado. Portanto, então, quatro dias na semana em que o projeto abre as portas para as crianças que são atendidas de 14 comunidades aqui nas imediações do sítio Acarapia. Ao todo, 270 crianças escritas, né? 270 crianças. Bacana. Música. 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 Música.